E isso que está salvando muitas lojas de tecido da cidade. Você andou por aí e já percebeu que tem fila na porta das lojas que vêm de tecido. É o povo se virando como pode. Alguns para faturar um dinheirinho, outros para ajudar quem não pode comprar e outros fabricando inclusive para o próprio uso da família. Vamos ver como mostra a reportagem da Aline Ribeiro. Agora ela é item essencial. Fica exposta até em manequins para ver certinho como ficaria no rosto. As máscaras viraram um acessório. Dá para escolher a que fica melhor e a cor mais bonita. Apesar de ter ficado fechada por um mês, a loja do Seu Beto está conseguindo se reerguer com as vendas dessa última semana. Hoje 80% das nossas vendas é voltado para a máscara. Porém tem pessoas que vêm comprar tecido de máscara, acaba vendo tecido que não é próprio, indicado para máscara ou então não tem jeito de fazer máscara, não tem jeito muito transparente, mas vê aí e acaba levando. Esse é o último rolo de tecido TNT e também é a única cor aqui desta loja. Ele serve para fazer as máscaras descartáveis e foi o primeiro a acabar. A loja não estava esperando tanta demanda e aí não conseguiu fazer o pedido a tempo. Agora a próxima remessa chega só no final do mês. As entregas estão demorando mais. É um efeito dominó. As transportadoras estão trabalhando com equipes reduzidas e com isso a demanda vai acumulando. Os preços dos tecidos tiveram variações. Por conta da pandemia, o dólar subiu. E como a maioria dos tecidos é importada, o repasse precisou ser feito para os clientes. Teve realmente um ligeiro aumento, mas nada assim demais, nada que ultrapasse aquilo que é o razoável. As máscaras de pano não costumam custar caro, mas a Valderes decidiu que ia aprender a fazer o item. E olha só, deu certo. O modelo que a aposentada está usando foi ela mesma que fez. Vou fazer para minhas filhas, meus netos, pessoal que trabalha na caixa, que minha filha trabalha lá. É ótimo a gente poder ajudar com alguma coisa, uma máscara que a gente faz já ajuda. Há 15 anos, a Rose é costureira, presta serviços para uma fábrica de roupa infantil. Ela precisou se reinventar para conseguir tirar a renda desse mês. Uma amiga minha, né, precisava trabalhar, mandou mensagem para mim pedindo para mim fazer uma máscara. E daí eu fiz uma, perguntei para ela, falei assim que você quer? E nisso ela começou a mandar foto para as amigas dela e foi vindo pedido, 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 e agora tem dia que eu não dou conta. Tchau. Tchau.